Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Muitas pessoas tentam esconder o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, de perdão, de remissão dos seus pecados. O Evangelho de Cristo não é apenas bonança, não é apenas dia bom, muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que nós passaremos aflições, passaremos por tribulações, temos que ter muitas vezes renúncia de nós mesmos para seguir Ele. Jesus vai dizer que se a gente quer seguir Ele, a gente tem que negar a si mesmo, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Ele. Não dá para seguir Jesus com os mesmos hábitos do passado, com os mesmos hábitos do mundo, não dá. E tem muitas pessoas que pregam e ensinam que não precisa de mudança para seguir Jesus, muito pelo contrário, para seguir a Jesus sim, nós devemos mudar o nosso posicionamento, a nossa maneira de pensar, e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, com renúncias, abrir mão de muita coisa sim, mas tudo que o Senhor dá para a gente é melhor. O que o mundo tem a oferecer para nós é passageiro, mas o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é a vida eterna e vida com abundância, será no céu onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, mas para a gente alcançar isso, para a gente alcançar a nossa coroa da vida, a gente tem que abrir muitas vezes mão de muita coisa para receber algo bom do Senhor, abrir mão do mundo, porque de que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma e perder a nossa salvação? Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a tua vida. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, comentar aqui embaixo, e ativar a notificação clicando aí no sininho, amém? Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Amém.